Olá, 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 olá. Tudo bem, 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 tudo bem. Meu nome é Karol, Karol, Karol. Bem-vindos ao Karol Dias. ASMR. Bom, como vocês viram aí no título, hoje eu vou fazer um vídeo de toque na tela. relate the唱 natella 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 com sons tipo então vamos lá deixa eu só pegar alguma coisa aqui Vamos começar 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 Vamos 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 Vamos